No Palcos da Vida desta semana, acompanhe a apresentação do Duo Finlândia, uma dupla premiada pela fusão do eletrônico com ritmos de diversos países. E o som afro-latino da banda colombiana Esteban Copete e Suquim Teto Pacífico. Palcos da Vida, neste sábado à meia-noite. Palco da Vida, neste sábado à meia-noite.